Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai gravar um vídeo muito gostoso. É aquele... a gente chama torta, né? De massa podre ou empadão de frango. Maravilhosa, fica, show! Vocês vão amar, tá? E antes de ir pra aquela receita mais que deliciosa e gostosa, dá aquele joinha, se inscreva, compartilhe nas redes sociais e acione o sininho, ok? Pra nos ajudar. Então, bora lá pra aquela receita gostosíssima. Pessoal, aqui eu já coloquei, olha, 3 xícaras de farinha de trigo, tá? A minha xícara é aquela tradicional. A gente vai estar usando 5 colheres de sopa de margarina, 2 ovos. A gente vai usar essa forma aqui, ó, que tem um fundo que sai, tá? Fica mais fácil pra gente ir pra não quebrar, porque ela fica tão bonita, né? A minha é 24 por 5, tá? E a gente, aí vocês deixam um copo com água gelada perto, se precisar da ponta, ou farinha também. Vocês deixam farinha e um copo de água por perto. Se precisar, ou acrescenta farinha ou acrescentável, tá? Aí eu vou estar colocando um tempero pronto, sabor legumes, aqui. E uma pitadinha de sal, tá? Porque eu acho que senão vai ficar um pouco sem sal. Uma pitadinha mesmo, assim. Um pouquinho. Aí vocês experimentam pra ver se tá precisando de mais sal ou não, tá? Então aqui a gente vai colocar. Margarina. Gente, eu prefiro com a margarina, por quê? Ela vai deixar bem assim, ela vai derreter na boca, tá? Então, assim, a margarina fica bem melhor. Depois a gente vai ter que colocar as mãos mesmo, isso aí não vai ter jeito, tá? Com as pontas, os dedos, ela não é sovada. A hora que a gente der o ponto nela, ela vai ficar 20 minutos descansando dentro da geladeira embaladinha, tá? Pra depois a gente montar a forma, ok? Essa receita aqui, ela é bem prática, sabe? Então, eu acho legal. É mais fácil, né? Da gente poder trabalhá-la. Então, a gente vai mexendo mesmo. Fazendo esse processo até a gente ter que colocar as mãos aí pra dar a liga nela, tá bom? Mas é bem prática, viu, pessoal? Vocês vão gostar muito do resultado, ela fica muito bonita. Aí a gente vai mostrar certinho aqui, passo a passo, pra você dar a massa, que a massa tem que ser certinha, né? Você vê que ela já começa a fazer uma farofinha aqui, ó. Tá? Agora a gente vai pôr a mão mesmo. Pra gente sentir a textura da massa, tá? Ó. Ela tem que desgrudar da mão. Quando ela desgrudar da mão, é porque aí ela tá no ponto legal mesmo pra você poder fazer a sua torta, tá? O seu empadão, né? Suas empadinhas. Aí fica top. Mas eu acho que aqui ficou show, viu? Já tá dando a liga já, ó. Ficando bem legal. Ela é bem fácil, bem prática, ó. Na pidinha ela dá o ponto. Vocês viram? Que show. Eu acho que aqui nem vai água, ó. Ela já tá dando a liga mesmo. É só isso mesmo que vai, ó. É bem rapidinha. Já deu o ponto, ó. Já desgrudou da mão, tá? Ó. Só vamos misturar bem e pôr dentro de um saquinho plástico, tá? Aí eu vou deixar ela... Ela tá bem geladinha ainda, ó. Aí eu vou deixar ela descansar 20 minutinhos ou 10 minutinhos. Depende se ela estiver geladinha ou você deixa uns 10, 15 minutos só, tá bom. E aí eu já... Já deu o ponto, ó. Lembra que não pode sovar, tá? A gente só tá dando a liga nela aqui, ó. E já deu o ponto. Vocês viram, pessoal? Que maravilha. Aí se você quiser fazer maior a tua receita, você dobra a receita, tá? Aí. Eu vou colocar dentro desse saquinho. Eu vou levar na geladeira, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. Aqui eu já deixei 15 minutos na minha geladeira, porque ela já tava geladinha. Então, não precisa mais que isso, tá? Eu vou pegando aos poucos aqui do saquinho, pra ela não ressecar, ó. A gente vai colocando. E com a mão mesmo, a gente vai apertando ela, tá? A gente encosta ela bem aqui, ó. Você vai ajeitando ela. Numa espessura que não fique tão fina e nem tão grossa, tá? Eu já mostro pra vocês. A gente vai fazendo tudo isso aqui, nela todinha. É uma massa muito boa de trabalhar. Ela fica maravilhosa. Vocês vão gostar, tá? Vai ajeitando ela certinho aqui na forma, ó. Tá? Você vai colocar. Lembrando que como ela vai margarina, assim e tal, não precisa untar a forma, não, tá? Pra laçar. Na hora que a gente colocar todinha aqui, eu mostro pra vocês como vai ficar. Pessoal, passei toda, tá? Você vai apertando, vai ajeitando, que dá certo. Não pode ficar muito espesso e ver que ela fica fina, tá? Sobrou pra gente cobrir. Tá bom? O frango, eu desfiei ele, cozinhei, né? Dois peitos de frango, lógico que vai sobrar. O meu era bem grandão. Aí, aqui tem dois peitos de frango. Eu desfiei ele. Eu temperei do meu gosto. Então, fica a critério de cada um, como vocês vão temperar. Aqui, eu coloquei dez dentes de alho amassados, cinco colheres de azeite de oliva, coloquei um caldo de galinha, coloquei dois saquinhos de tempero pronto, sabor, um legume e um de carne. Coloquei um molhinho pronto de tomate, um saquinho daquele molhinho pronto de tomate. Coloquei uma colher cheia de colorau. Aí, coloquei também azeitona. Coloquei salsa desidratada. Coloquei orégano a gosto, tá? Vocês colocam gosto, pimenta calabresa. E fica top, tá? Aí, você faz do seu jeito. Se você quiser pormir verde, ervilha, o que você quiser pôr. Se quiser pôr catupiry, no meu caso, eu não estou colocando. Só vou colocar o frango, tá? Então, faz do jeito de vocês. Se vocês quiserem colocar aqui dentro do frango creme de leite, pra ele ficar mais molhadinho, fique à vontade. Tá bom? Caprichem no recheio, pessoal. Caprichem aí, porque o recheio é lá pra você, né? É maravilhoso. Fica show. Então, faz mesmo sem dó. Ok? Fica maravilhosa essa receita, tá? Vocês vão se apaixonar por ela, de verdade. Fica show. Ó, pessoal. Coloca bem... Tá fechado. Tá? Fica top. Aquela massa que sobrou ali agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir com o rolo. Pra pôr por cima, tá? Ó, aqui, ó. Já cobri ela. Aquele restinho da massa que sobrou, tá? Aí, eu abri um saquinho, aquele saquinho que ela estava dentro. Põe a massa aqui. Fui abrindo bastante com o rolo, ó. Até a desponta. E com o saquinho, você vem aqui e joga... Assim, coloca aqui sobre o restante aqui. Vai acertando com o saquinho. Aí, é só tirar porque ela não gruda, ela fica perfeita, tá? Aqui, ó. A gente vai pincelar com o ovo. Eu gosto de pôr assim. Não só a gente. Eu coloco a clara junto, ó. Você mexe bem ele. Aí, você vem. Tá? Você passa pra ficar douradinho, bonita. Assim que dourar, ela tá pronta, tá? Você leva no forno a 180 graus. Mais ou menos 30, 40 minutos. Até que ela dure. Ok? A gente vai fazer um furinho central. No meu caso, pra esse tamanho de forma, não sobrou nenhuma massinha. Tá? Até a gente tava com medo de não dar pra cobrir aqui. Eu ia ter que fazer mais um pouquinho. Mas, deu certinho. Porque se você quiser fazer algum enfeitinho, alguma coisa... Pra esse tamanho de forma minha, não deu, tá? Aí, aqui, ó. A gente vai fazer um furinho. Pra que o ar saia conforme está assando. Você centraliza mais ou menos. E você faz uma cruzinha, tá? Aqui. Você vem... Faz assim. Aí, depois, aqui nesse furinho, a gente faz o quê? A gente coloca uma... Na hora que estiver assado, a gente coloca uma azeitona, alguma coisa assim, pra não ficar tão feinha, tá? Mas esse aqui é pro ar sair lá no estufão. Tá bom? Ó, pessoal. Aí, finalizada a receita, né? Da torta de massa podre. A gente colocou as azeitoninhas pra tampar o cortinho que foi feito, tá? Agora a gente vai cortar. Ela tá quente ainda, tá? Vocês cortem aí com cuidado. Mas ela é uma massa maravilhosa. Ela só derrete na boca, tá? Espero que saia certinho pra vocês verem. Tá bom? Com paciência, gente. Chega lá, né? Aqui. Ai, o recheio ficou. Peraí que é assim mesmo, pessoal. Azeitona não quer ficar, quer vir, menina fujona. Vamos ver se vai dar pra gente tirar certinho aqui vocês. Peraí, ó. Por que você não pegou a patulinha lá? Ui, a gente empurra o bichinho e vai indo pra lá. Agora eu vou tentar tirar aqui. Agora vê. Dá uma pegada aí pra eles verem. Aí, pessoal, mais faz que fica maravilhosa a massa, tá? Tá show mesmo. Eu creio que vocês vão amar essa massa. Ela fica muito bonita, né? Bem prática também. Vocês viram que rapidinho deu ponto. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Porque fica top, tá? Um abraço no coração de todos. Pessoal, essa aqui foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí. Fica maravilhosa essa torta. Eu creio que você vai arrasar aí, tá? Espero que você faça. Que vocês gostem. Compartilhe aí. Tirem foto. E comentem, tá? Gente, um beijo no coração de vocês. Tenha um dia maravilhoso. Um dia bem suado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera.